Bem-vindas e bem-vindos a Diálogos pela Democracia, um programa da Rede dos Estados Unidos pela Democracia no Brasil. Meu nome é Tracy Devine Guzman, sou professora da Universidade de Miami. Eu sou Christian Poirier, diretor do programa Amazon Watch. Os Diálogos pela Democracia no Brasil é uma série de conversas com líderes e especialistas da política, cultura e sociedade brasileira. Em cada episódio, contaremos com uma pessoa convidada para conversar sobre questões relacionadas à democracia no Brasil e nos Estados Unidos. Nossa convidada de hoje é Sonia Guajajara, política e ativista brasileira dos direitos indígenas e do meio ambiente. Formada em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão, Sonia tem recebido diversos prêmios, incluindo a Ordem do Mérito Cultural, atribuída pelo Ministério da Cultura, e a Medalha 18 de Janeiro, do Centro de Promoção da Cidadania e Defesa dos Direitos Humanos, Padre Josimo. Em 2015, ela foi agraciada com a Medalha de Honra do Governo do Estado do Maranhão em reconhecimento do seu trabalho com as agências governamentais durante os incêndios no território indígena do Araribóia. Durante as eleições presidenciais de 2018, ela concorreu como vice-presidente pelo Partido Socialismo e Liberdade, PSOLI. A Sonia serve atualmente como coordenadora executiva da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, uma organização instrumental na unificação de mais do que 300 etnias quanto a um plano de proteção dos direitos indígenas. Sonia, é uma grande honra poder conversar com você hoje. Seja muito bem-vinda. Olá, Três. Obrigada, Grisha. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Sonia, você já trabalha há muitos anos como ativista do movimento indígena. Eu comecei a acompanhar seu trabalho em 2009, por causa de uma palestra que você tinha dado na Universidade de Chicago. Então, eu queria perguntar como foi que a candidatura à vice-presidência do país impactou a sua presença no cenário nacional e também internacional? E como foi a sua experiência eleitoral? Bom, participar dessas eleições, para mim, foi um resultado de uma luta que a gente faz já há muitos anos pela ocupação de espaços, pelo protagonismo dos povos indígenas. E a gente teve ali muitos significados políticos e históricos, que não foi só uma candidatura simbólica, como muita gente insiste em querer definir. Ah, uma candidatura simbólica, uma indígena. Mas, para nós, não foi. Para nós, foi muito importante estar ali para a gente discutir pautas históricas, que sempre foram secundarizadas, embora importantes e urgentes, como a pauta ambiental e os direitos dos povos indígenas. Então, ali a gente conseguiu trazer para o centro do debate público todas essas pautas, os modos de vida dos povos indígenas, a proteção e preservação do meio ambiente, as mudanças climáticas, a sustentabilidade, a discussão da água, que também não é uma luta para o futuro, é uma luta agora. Então, eu sinto que, até hoje, a gente colhe ainda os resultados dessa candidatura, porque a gente conseguiu ampliar as nossas relações, as nossas conexões para outros movimentos, outros segmentos que a gente não conseguia chegar só por meio do movimento indígena. Então, o resultado, embora eleitoral não tenha sido um resultado exitoso, mas o ganho político que nós ganhamos desse processo é fundamental para o fortalecimento do movimento indígena e para essa visibilidade e repercussão que os povos indígenas do Brasil têm alcançado até hoje. Sonia, quais são, então, alguns dos setores que estão prestando mais atenção agora ao movimento indígena do que antes da sua candidatura a vice-presidente? Olha, a gente conseguiu fazer uma aliança muito boa com o segmento artístico, seja atores, atrizes, cantores. A gente conseguiu também se aproximar mais das universidades, que, embora a gente já vinha trazendo, ocupando esse espaço nas universidades por meio das cotas e bolsas, auxílio permanência para estudantes indígenas, na candidatura, nós conseguimos fazer um debate mais aprofundado em muitas universidades. Então, a gente, até hoje, mantém essa relação e esse contato direto com participação indígena, não só ali no lugar de estudante, mas também de palestrantes, de convidados especiais para estarem ali fazendo essa troca. Um outro setor também, que a gente conseguiu fazer uma discussão mais aberta e que incidiu numa maior conscientização, foram alguns movimentos mesmo ambientalistas, porque era muito comum que os ambientalistas discutissem a proteção do meio ambiente somente olhando a fauna e a flora, sem considerar as culturas, os modos de vida. Não há como garantir ou discutir a proteção ambiental se não considerar os direitos dos povos indígenas, se não proteger também essas culturas e esses modos de vida. Então, a gente conseguiu ampliar mais esses movimentos ambientalistas, que entenderam melhor essa conexão, que não tem como dissociar a luta indígena da luta ambiental. E aí a gente vem também, cada dia mais, ampliando essa consciência e fortalecendo essas relações. É um prazer fazer essa entrevista hoje com você. Agora, sobre a questão da saúde. A mídia internacional tem feito uma cobertura relativamente ampla da atual crise da saúde no Brasil. Em especial, a situação precária dos povos indígenas, por exemplo, os Anumami, os Wawai, os Xavantes. Como é que o Covid-19 tem afetado a população indígena em geral? Christian, nós estamos num momento dramático aqui no Brasil, porque a pandemia se soma a problemas históricos que a gente já via enfrentando, como o desmatamento, as queimadas, a violência, os conflitos internos. A própria conjuntura política brasileira, que nesse momento não contribui em nada na proteção dos direitos. Pelo contrário, a gente está num momento de um governo muito tirano, que retira direitos, que incita a violência, que alimenta uma campanha de ódio. E isso já estava muito, aqui já estava muito latente. A pandemia se soma a tudo isso. E aí a gente não consegue ter o tempo e nem direito de combater e controlar o coronavírus, porque nós estamos também dedicados a todas essas outras situações. Então, a pandemia chegou muito forte, já assolou o mundo inteiro, já matou milhares de pessoas em todo o mundo, e já matou milhares de pessoas no Brasil. E entre os povos indígenas, estamos chegando a 500 vidas perdidas. Estamos hoje com um quadro emblemático de 495 indígenas que já morreram nessa guerra contra o coronavírus. A Amazônia brasileira tem sido a região mais afetada em relação ao número de contaminados e de óbitos. Temos aqui um alerta no estado do Amazonas, onde o povo Cocama teve 56 mortos, apenas de um povo. O povo Chavante, no Mato Grosso, já teve mais de 30 mortos, somente de um povo. Maranhão, Pará, Acre, também estão entre os estados da Amazônia, que estão com um número alto de contaminação em óbito. A taxa de letalidade entre os povos indígenas já está maior que a taxa entre a população em geral no Brasil. E a propagação do vírus está se dando de forma muito intensa e muito rápida. A PIB criou o Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena para registrar todo esse panorama de contaminação entre os indígenas. Embora a gente apresente dados totalmente diferentes dos dados da SESAI, ainda não é um número real, porque a pandemia se espalhou já nos territórios indígenas com uma contaminação comunitária e totalmente descontrolada. Porque, se não há testagem para as pessoas nas aldeias, não tem como você tratar ou tomar medidas preventivas de isolamento para essas pessoas. Então, a ausência do teste faz com que o vírus se propague com muito mais rapidez. E muitos estão ficando doentes, ficando bons, nem conseguem confirmar se teve ou não. Outros adoecem e morrem, e outros são contaminados e ficam assintomáticos. Então, acho que vale dizer que, embora nós perdemos já 500 indígenas, a falta de estrutura do governo, a falta de ações suficientes para conter essa pandemia mostra que nós, indígenas, somos... Mostra cada dia mais que nós, povos indígenas, somos a própria resistência. Porque, diante de toda essa ausência do poder público, 500 mortes representam essa resistência, porque, com todo esse cuidado, se a gente não fosse esse povo resistente, já teria muito mais morrido. Muito mais. Porque contamina, fica bom, tomam ervas medicinais, cada um está procurando o seu jeito de se salvar, de se proteger. Mas é muito preocupante que, entre esses 495 mortos até hoje, nós temos muitos idosos. e os anciãos estão morrendo agora de uma forma muito crescente. E aí, quando morre um ancião, para nós também, significa o enfraquecimento da cultura, o enfraquecimento do modo de vida. E, quando enfraquece o nosso modo de vida, é um risco também para a biodiversidade. E, quando é um risco para a biodiversidade, é um risco para o planeta, para a vida no planeta. Então, esse impacto da pandemia hoje entre os povos indígenas não vai impactar somente nós, mas vai impactar também toda a humanidade. Sônia, o comportamento do governo Bolsonaro em relação às comunidades indígenas tem sido desastroso, irresponsável, se a gente pensa na questão da demarcação de territórios, nos incêndios na Amazônia, na educação, na saúde, até bem antes da chegada da Covid. Então, qual tem sido a experiência de resistência nesse cenário político tão duro? E a gente também sabe que a FUNAI tinha ficado muito enfraquecida no governo anterior. Ela mantém agora alguma função produtiva para os povos nesse governo e no momento atual? O governo Bolsonaro tem sido o governo mais desastroso de todos os tempos. É um governo que todas as suas práticas levam à confirmação de um governo genocida. E tudo o que ele tem feito é retirar direitos, enfraquecer os órgãos responsáveis pela política indigenista, pela política ambiental. é autorizar invasões dos territórios indígenas, fazer essa aliança com todos os setores dos latifundiários, seja ruralistas, seja da indústria madeireira, da indústria da mineração. Então, Bolsonaro é o porta-voz das multinacionais. É o porta-voz do agronegócio, é o porta-voz das empreiteiras. E, com isso, tudo isso em detrimento dos direitos dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, enfim, de toda a população mais vulnerável. Então, nós temos feito uma... Nós temos estado nessa linha de frente desse governo, apresentando várias frentes de luta, como agora para a pandemia. A gente realizou o acampamento Terra Livre online, que foi um grande sucesso de público e participação. Realizamos a Assembleia da Resistência Indígena para criar um plano de enfrentamento à pandemia do movimento indígena. Nós fizemos parcerias com a Fiocruz para elaborar um manual de orientação de higiene para entrega de produtos nas aldeias. Nós contactamos todos os governadores dos estados brasileiros para adotar medidas concretas articuladas de forma intergovernamental, município, estado e federal, e também interinstitucional, com movimentos de apoio. Nós criamos esse Comitê Nacional pela Vida e Memória Indígena para poder apurar esses casos, que a gente não quer que daqui a 30 anos apareçam os mortos, os desaparecidos pela Covid-19. Assim como aconteceu com a ditadura militar, que somente 30 anos depois a Comissão da Verdade mostrou os 8.400 indígenas mortos na ditadura. Então, a gente faz esse registro para contrapor o governo federal, que está negligenciando e não registrando os óbitos indígenas, como também para mostrar que nós estamos articulados e temos uma alternativa, um plano para evitar essas mortes. Assim como a gente quer também visibilizar todas essas mortes, que para nós são muito mais do que números, são vidas, são pessoas, é uma história, é um povo que está indo. Então, a gente tem assumido várias frentes, tanto no sentido de enfrentamento diretamente no legislativo, diretamente no judiciário e diretamente no executivo. Elaboramos ali no Congresso Nacional um projeto de lei, o projeto de lei 1142, onde a gente apresentou ali propostas, medidas preventivas. Infelizmente, Bolsonaro, mais uma vez, negou a aprovação desse plano, mesmo aprovado pelo Congresso, e vetou ali 16 pontos essenciais para garantir as medidas preventivas. Ele negou, por exemplo, o acesso à água potável, negou, por exemplo, a instalação das barreiras sanitárias, negou a estrutura de leitos de UTIs para atendimento aos indígenas. Então, o que se esperar desse governo? E aí nós criamos também esse plano de enfrentamento. A PIB agora está nesse momento com um plano que chama Emergência Indígena. E aí estamos arrecadando agora fundos para que a gente possa realizar ações complementares às ações do Estado, assim como realizar ações onde o poder público não chega de forma alguma. E aí seguimos nessa luta diária, permanente, para, se não der conta de conter, mas pelo menos minimizar essa dor e minimizar a aceleração desse genocídio. Pois é, Sônia. Você está falando muito da resistência aqui e, como eu falo antes, como os povos indígenas representam, são a resistência. Então, nesse sentido, a luta indígena e a luta pela democracia não podem ser separados. Enfrentam um inimigo comum, o governo Bolsonaro. ao você ver qual tem sido o espaço para a discussão acerca das demandas do movimento indígena dentro dessas emergentes frentes democráticas no Brasil. A gente tem participado dessa discussão, né? Pelo fortalecimento da democracia em várias frentes de luta nos movimentos sociais. Então, tem a frente dos movimentos sociais, tem a frente popular, tem a frente povo sem medo, tem a frente parlamentar, tem a frente mulheres contra Bolsonaro. E nós, indígenas, estamos inseridos em todos esses processos, inclusive com os pedidos de impeachment que têm sido protocolados constantemente no Congresso. Hoje mesmo, teve mais um protocolo de impeachment e tem a representação da PIB lá, junto, participando. e nós trazendo essa afirmação, né? Que não há como ter democracia sem demarcar os territórios indígenas e sem respeitar os direitos dos povos indígenas. Então, com isso, a gente tem tido, sim, esse espaço de estar construindo junto, né? Toda essa luta democrática pela democracia, né? Porque, de fato, aqui está muito grave um momento, assim, com o crescimento do fascismo nas ruas e também das forças autoritárias, né? E Bolsonaro tem acionado muito a sua base de apoio, né? Para poder estar falando contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, né? E é preciso que haja essa reação imediata da população e do conjunto de coletivos, né? Da sociedade civil, para poder a gente impedir, né? Impedir o aumento dessas forças autoritárias e conservadoras nas ruas. Acho que temos tido um bom resultado, embora o risco da pandemia, né? Os povos têm ido para a rua nos finais de semana, aos domingos, têm mobilizado muita gente, as torcidas organizadas, né? De futebol têm vindo para a linha de frente também, chamando movimentos. Então, está aí uma crescente, né? De participação e mobilização de rua contra Bolsonaro. Esperamos que tenha força suficiente para derrotá-lo. Sonia, antes da Covid fechar tudo, a deputada Joana Wapichana veio visitar Washington para conversar com alguns congressistas norte-americanos. Ela tinha sido convidada pela representante Deb Haaland do Estado do Novo México, que também faz parte de uma comunidade indígena dos Estados Unidos, do povo Laguna. E em março a gente estava esperando a sua visita aqui na Universidade de Miami, de braços abertos para você poder dar algumas aulas para nossos estudantes e compartilhar a sua experiência com a comunidade aqui do sul da Florida, que está agora vivendo uma crise de saúde bastante grande. Então, a minha pergunta é como você vê a importância do movimento de solidariedade entre o Brasil e os Estados Unidos neste momento, sobretudo porque estamos vivendo crises muito parecidas em termos de representação no governo e porque os povos indígenas dos Estados Unidos, como os povos brasileiros, estão vivendo uma situação de saúde além do que está sofrendo a população em geral. Bom, acho que essa amizade de Bolsonaro e Trump e essa aliança política entre eles fortaleceu as relações também entre as lutas sociais Brasil e Estados Unidos. E tem crescido muito essa atenção e essa solidariedade norte-americana para com os brasileiros. Então, acho que é o momento da gente olhar isso, que é importante essa conexão entre as lutas, é importante fortalecer e é isso, acho que tem crescido e tem tido também um bom resultado. Inclusive, quando agora as vidas negras importam, que esse movimento grande dos Estados Unidos, o Brasil rapidamente também aderiu e foi a partir desse movimento que o Brasil voltou às ruas. e daí a gente tem muito movimento que nós chamamos aqui também no Brasil, mesmo só indígenas, alguns coletivos aí têm também manifestado esse apoio e organizado mobilizações no mesmo momento. Então, acho que é aproveitar isso e fortalecer mais. Acho que as próprias universidades dos Estados Unidos têm também abriu mais as portas para receber também brasileiros. Eu sempre considero que nossos países são muito parecidos, com lutas parecidas, histórias parecidas. Claro, muitas diferenças também, mas nos acerca bastante. Então, no seu aval, Sônia, quais são os próximos passos da luta de resistência indígena no Brasil e como podemos continuar construindo e fortalecendo uma resistência transnacional de solidariedade? Olha, no contexto da APN, nós estamos à base de organizar o nosso plano de enfrentamento, o plano do movimento indígena, para que a gente possa ter condições financeiras e estruturais para implementar ações. Então, nós contamos muito com esse apoio internacional para apoiar esse plano de emergência indígena. O segundo ponto é que a gente quer retomar essa campanha do boicote aos produtos brasileiros que impactam direitos humanos, direitos ambientais e que violentam, de certa forma, violentam os modos de vida. nós temos urgentemente que retomar essa campanha do boicote desses produtos. E aí, claro, todo o processo importante na gente nesses contatos e relações e agendas para a gente poder chegar nesses compradores ou produtores ou financiadores desses produtos aqui no Brasil. Temos esse relatório, Cristian, que está agora sendo finalizado, Amazon Watch com o Diolos Ruralistas e nós, a PIB, que pode ser uma boa base para a gente atualizar e avançar agora com esse diálogo ou essa pressão às empresas. E um outro ponto que eu acho que é urgente e que a gente precisa agora também já retomar é o tema das mudanças climáticas. porque nós estamos agora vivendo uma pandemia que em algum momento pode se encontrar a vacina e achar a cura para o coronavírus. Mas as mudanças climáticas infelizmente não vai se curar com vacina, vai se curar com sensibilização, com conscientização e com reconexão das pessoas com esse espírito de solidariedade, com esse espírito de humanidade e também de reconexão com a mãe terra. Então, é preciso que a gente traga essa discussão de como que os povos e os territórios indígenas contribuem para o clima e para a vida no planeta. Então, é importante que a gente possa ampliar cada vez mais essa discussão com os povos indígenas. muito obrigada, Sonia, mais uma vez pela conversa e pela colaboração. Muito obrigada a todos vocês por assistir. Não se esquecem de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado, Sonia. uma joia. Obrigada, Cristian. Obrigada, Três. Marina. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto